Pra você e os meninos do grupo aí, eu vou fazer um outro vídeo aqui da Fazenda Canaã, do Ivan Pimenta. Ele é extremante meu aqui, quase meio milhão de peças de café. Aqui é o novo Acauã, 3 anos de idade. Eu tenho 1,90 quase de altura, o café tá da minha altura aí, ó. Minha altura, tá vendo? 3 anos de idade. Aí ó, pra você ver mais ou menos a topografia aqui do lugar. Entendeu? Essa área aqui, ela é toda irrigada. Aquela propriedade no fundo lá é a minha. Aquela propriedade lá no final. Pra você ver mais ou menos a topografia aqui do lugar. Entendeu? Olha a área de novo Acauã dele aqui. Aqui ele tem Catiguá, Nova Acauã. Mas é negócio de novela. Falar pra você, lavoura do homem aqui não perde. Faz daí do sul de Minas mesmo não. Viu? Vou te falar uma coisa. Dá uma olhada. Olha aí. 3 anos de idade. Viu? Isso o ano passado, com 2 anos, isso aqui derrubou as gaia. Tá vendo? Isso aqui é a fazenda Canaã. Do Ivan Pimenta. Topografia desse jeito aqui. Tem bastante aqui na região. Viu? Ainda. Falou aos meninos do grupo aí. Abraço.